Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar aqui com vocês esta base maravilhosa que é um lançamento da Dior que é a Forever Skin Glow Existe a Forever Skin que é de acabamento mate e a Forever Skin Glow que veio substituir essa linda que é a Forever que eu usei durante muitos e muitos e muitos anos eu sempre fui muito apaixonada por essa base pra mim era a melhor da vida essa da Dior fiquei muito triste quando eu soube que ela tinha sido descontinuada e aí veio o lançamento da Forever que eles fizeram em duas versões, a mate e a glow e cada número também em duas versões onde tem o N que é o Neutral e o W que é o Warm então toda cor tem a 1N, 1W, 2N, 2W e assim por diante uma gama enorme de cores ela promete durar 24 horas essa aqui não durava 24 horas então vamos ver se ela dura 24 horas bora lá começar então vamos lá testar a bonita com vocês galera como vocês vão ver nas imagens aí o André vai dar um zoom tá ela chama Forever Skin Glow falaram que veio substituir essa que eu amo que eu uso há muitos e muitos anos que eu sou apaixonada por ela que é a Forever então vamos ver por que eu peguei a Skin Glow? ela tem dois tipos nesse lançamento lançaram a mate e a Skin Glow Skin Glow por quê? porque eu gosto de maquiagem mais glow porque tenho pele madura porque eu acho que tudo que é mate marca muito né então eu vou fazer do mesmo jeito que eu maquio sempre com a... qualquer base né e aí eu passo o hidratante então vamos hidratar bem a pele né então vamos passar o hidratante e aí de um tempo pra cá vocês sabem faz tempo que eu não faço tutorial de maquiagem mas nos anteriores eu tava usando ou o primer da Guerlain que é o Meteorites mas hoje não vou usar ele não que já que a base é Glow talvez vocês falem ah mas é que você usou o primer Meteorites e ele é perolado e tal não, não quero então eu vou usar o Farsali que não é aquele dourado que é o... com partículas de ouro é o normal que é o Lágrimas de Unicórnio que ele funciona como um primer mas é... ele não... ele não adiciona cintilância na base tá então vamos lá de primer e aí eu vou passar ela com o Kabuki que é o pincel que eu sempre passo tá que eu uso vamos tirar ela da caixa vamos lá a embalagem dela é assim ó diferente da antiga que era assim ó tá vendo a embalagem nova é assim aquela Forever Undercover a embalagem é parecida só que não é de vidro é de plástico essa aqui é de vidro tá a minha cor tá um pouco mais clara mas como a gente tá no inverno e eu não vou tomar sol obviamente eu peguei um tom mais claro e ela tem duas variações de cada cor ela tem o N que é o neutro e ela tem o W que é o warm que é o mais quente normalmente a minha cor é pro mais quente só que dessa vez eu resolvi pegar o N que é o neutro então a minha é a 2N mas na realidade eu acho que a minha cor seria a 3N eu acho que eu peguei errado mas enfim a gente faz dar certo então eu vou colocar dois pumps nela então vamos lá pá vamos espalhar eu não quero aquela cobertura bafônica viu como ela tá mais clara mas eu acho que quando eu testei lá na loja na The Beauty Box não tô fazendo propaganda da loja tá mas foi onde eu encontrei aqui em Rio Preto eu achei ela um pouco mais clara mas eu acho que pro inverno é ok vamos lá deixa eu olhar aqui eu acho que a gente faz dar certo com o contorno vamos lá ó a cobertura dela é de média pra alta o que que a base promete 24 horas de cobertura cadê ela? tá aqui fala na caixa 24 horas de cobertura tá? então vamos ver eu experimentei lá na loja no dia e agora aqui com vocês eu adoro a cobertura dessas bases da Dior porque parece que você tá usando nada é muito boa apesar dela ser glow ela fica sequinha viu gente vou trazer aqui pro pescoço eu acho que não ficou tão fora a cor não né? ficou tão branca não eu acho que é essa cor mesmo pra mim tá? a 2N e da antiga eu usava a 25 tá? então quem usa da Dior e a 25 vai se dar bem com a 2N ou 2W que é o Warm mas eu gostei da cobertura dela o que que vocês acharam? eu acho que porque essa base da Dior gente eu uso no dia a dia tá? e eu adorei a cobertura dela e não achei que ficou aquele negócio tão brilhante do glow não achei que ficou gostei viu? gostei bastante vou arrumar com corrigu não vou fazer a maquiagem completa porque a maquiagem dos olhos eu vou fazer num próximo vídeo que eu vou gravar que eu vou usar a paleta da Huda Beauty aquela nude que é em tons rosa que eu achei lindíssima aqui eu vou só fazer o contorno e corretivo e tudo mais esse meu corretivo que eu tô usando é da Tracta é o Medium Beige 4 ele é ótimo porque ele é meio olhosinho porque aí não marca as rugas e eu acho que corrige super e ele é bem do tonzinho da minha pele não sei se dá pra vocês verem aqui ó tá vendo? ele não fica aquele super iluminado mas ele corrige bem viu? fica bom, tá vendo? com a com a base vamos fazer um contorno pera lá tá aqui o pincel de contorno o que eu tô usando é o do Laguna e Orgasmo da Nars vocês viram que eu quase não gosto né? ela tá furando já quase não acontece com a minha maquiagem né, meu luxo nunca vê uma sombra ou um contorno quase furando né? eu adoro pra mim é um dos melhores contornos que tem o Laguna da Nars não é propaganda não pra galera que eu goste o mesmo tipo maravilhoso ele não fica aquele aquele contorno muito acinzentado entendeu? ele é marronzinho na medida certa ele quebra entre o aquele marrom que esquenta e aquele marrom frio ele é o meio termo eu acho ele muito bom pra fazer contorno do nariz gosto bastante vou entrar no site da Nars depois e e ver se tem unitário eu acho que tem que agora você tem mania de fazer duo né? você gosta tanto do negócio mas ele só tem em dupla eu gosto também do blush acho o blush bem bem bonito inclusive vou usar ele hoje mas é ele tem um pouquinho de brilho acho ele bem bonitinho acho que o blush que mais fez sucesso da Nars é o orgasmo ele adiciona cor ele não é aquele rosão ele é uma mistura do rosa e do coralzinho acho ele bem corzinha de saúde sabe? e vamos passar no iluminador né? porque não somos nada ai esse iluminador caiu aqui o iluminador que eu tô usando é esse da Dior já falei dele aqui no canal ele é lindo só que ele funciona quando você molha ou passa com o T vou passar uma agulha aqui pra fixar a maquiagem vamos lá aproveitar e passar o iluminador que ai com o pincel mais um ele fixa super ó beleza e passar um batonzinho um monte de gente quando eu passo ele lá no instagram e se você não me segue no instagram me siga no instagram que é poderosa 5.0 oficial e fotógrafo andré sanchez com z segue a gente lá porque lá eu mostro sempre sempre me pergunto que batom lindo é um da maybelline 407 tá galera vamos passar uma máscara de cílis aproveitar vou testar essa daqui testar não eu já usei essa nova da maybelline chama temptation total temptation eu gostei gostei mas achei o ar não tá bom como todas as máscaras da maybelline a que eu mais gosto sem dúvida nenhuma é a de colossal pra mim ela é a melhor sem dúvida mas gosto é gosto né gente e cada um sabe o que é melhor para os seus meus filhos os meus filhos não andam lavar essas coisas porque eu percebi que com a químio eles deram uma caidinha mas ainda tem os heróis da resistência aqui comigo tem uns que estão resistindo bravamente então passaremos máscara de cílios nos bonitos então é isso vamos lá ela é boa é boa mas eu prefiro a decolossal todas as máscaras de cílios da maybelline é boa né então é isso galera já deixa aquele gostei pra mim se inscreve aqui embaixo no canal se você já testou essa base nova da Dior me conta o que você achou tá e sigam a gente lá no instagram um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto